The Ultimate Business com Flávio Garcia Oferecimento Status Soluções, trazendo o melhor programa de fidelidade para você Somente no ano de 2016, o mercado de e-commerce acumulou quase 2 bilhões de reais em perdas E 10% disso foi por invasão em contas The Ultimate Business está no ar direto dos seus estúdios da Band aqui na Avenida Paulista em São Paulo E hoje o bate-papo é com Pedro Quiamurella, um especialista do assunto The Ultimate Business, oferecimento Status Soluções, trazendo o melhor programa de fidelidade para você Tocar, conectada com você Hotel Estoril e Cine Bistrô, proporcionando experiências únicas Academy School, inglês em um quarto de tempo Santa Cornélia, qualidade e solidez para a sua obra E Valguará, é construindo que a gente cresce Pedro, ótimo dia, excelente dia para você Gratidão pela presença Eu sou obrigado pelo convite Eu que agradeço demais e tenho certeza que nosso papo vai ser maravilhoso Com certeza Pedro, você foi um atleta olímpico, disputou as Olimpíadas de Barcelona e Atlanta, não foi isso? Eu queria saber um pouquinho dessa história de você, antes de você se enveredar no mundo dos negócios Como foi essa vida de atleta, cara? Pô, a minha vida de atleta começou com a minha família, meu irmão era atleta e ele viajava muito E não se dedicava muito Eu falei, pô, eu vou me dedicar porque se ele viaja, assim, nessa folga, eu vou viajar muito mais do que ele E daí eu era muito CDF, treinava, treinava, treinava e consegui, né? Viajar muito Mas um ponto, assim, super importante para mim foi quando eu vi a Olimpíada de Moscou, o Misha Naquela lá, aquele momento foi mágico Eu falei, pô, eu vou para os Jogos Olímpicos Porque era muito lindo, assim, né? Me tocou muito Você estava com quantos anos nessa época? A primeira Olimpíada que você disputou foi com quantos anos? Que foi a de Barcelona Barcelona, eu estava com 29 29 anos, a sua primeira Olimpíada em Barcelona Na equipe de atletismo, né? Equipe de atletismo E daí foi minha... Sem a minha primeira vez é bem difícil, né? Então, porque você, pô, está aquele sonho grande e de repente está na Olimpíada Então foi muito especial estar na Barcelona E depois você foi para Atlanta em 96 Depois eu fui para Atlanta em 96 E como a competição no 400 estava meio ficando difícil E como era meio versátil Eu corria 400 com o Bahia e 110 Daí em 96 eu treinei só para o 110 E foi minha melhor Olimpíada Bati recorde antes da Olimpíada Foi muito bom Que legal, que legal E me fala uma coisa O que vem primeiro? O empreendedor Porque você construiu uma empresa fantástica, maravilhosa E nós vamos falar dela daqui a pouco Mas antes, o que vem antes? O atleta ou o empresário? Pô, vem a pessoa, vem o tesão de fazer Aquela coisa da autoconfiança De você estar ali Querendo fazer acontecer e se realizar Eu quando era atleta Eu tinha muito essa coisa do Prazer no fazer E é um pouco, muito, né? Um pouco, muito Bastante similar com o empresário, né? Você está ali fazendo uma coisa que você gosta Se realizando Que é muito parecido com o do atleta Mas na minha vida de atleta Eu dependia só de mim, né? Mas eu só tive sucesso Quando eu tive um time me apoiando E na empresa tem esse mesmo fato, né? Quando eu surti aquela Ver o Michel em Moscou Pô, que legal Eu preciso para o Limpíada E vendo depois Quando eu me aposentei no atletismo Eu falei Pô, eu trabalhei um ano numa empresa E via que, pô O cara não estava muito, assim Apaixonado pelo que ele estava fazendo E um grande talento meu É ser criativo É fazer as coisas diferentes Eu falei Pô, eu acho que eu posso empreender E como um atleta E empreendedor Se mistura no quesito De resiliência e otimismo, né? Porque quando eu era atleta Eu machucava muito Mas eu estava ali Machucava, mas eu não pensava No machucado Falei Agora eu vou ficar bem Foco no resultado Foco no resultado Foco para frente Olhando para frente O passado é passado Foi aí que eu consegui vencer Tendo essa dinâmica Você pode dizer Diante dessa sua fala Que otimismo Resiliência E talvez uma dose de sorte Sejam alguns componentes De você chegar E levar a tua empresa A ClearSale Aonde ela chegou? Com certeza Eu acho que esses são ingredientes Eu sempre falo assim Que eu tive muita sorte Porque eu encontrei as pessoas No meu caminho Que fizeram E a gente conseguisse construir A empresa O Bernardo, meu sócio A minha mulher Que foi quando na época O atletismo Eu morava nos Estados Unidos Naquela época eu morava lá Eu não conseguia Apesar de toda a infraestrutura Eu sempre me machucava Daí eu vim aqui E a mulher E um time que a gente criou Foi perfeito Para fazer uma melhora Em 96 Em Atlanta E foi a mesma coisa Na empresa Então Essa sorte De encontrar as pessoas E até acho que Quando você fala Para a pessoa O que você quer fazer E você já No intuito Você mostra Que você tem o tesão E que você está ali Que você mostra Como é que é? Mostra a confiança Quando você fala É verdadeiro Aquilo que você faz Eu acho que isso Foi bem legal Porque quando eu era atleta Eu não estava preocupado Eu estava preocupado Em fazer o melhor E quando eu era empresário Também Eu não estou aqui Preocupado com o dinheiro Quer fazer o melhor Eu quero fazer o melhor E isso vinha antes Está certo que às vezes Você tem que ganhar o dinheiro Antes Mas É o resultado É o resultado Que você vai construindo É o resultado Da confiança Que depois vem o resultado financeiro Você é curitibano De Curitiba Eu tenho uma empresa E nós temos algumas operações Também lá em Curitiba E você se formou Em ciências da computação E foi E depois você Não, você se formou Em San Diego Em San Diego Eu me formei em San Diego Foi uma bolsa como atleta Foi isso? Uma bolsa como atleta Então Eu sempre tinha aquele sonho De ir para os Estados Unidos Que era o primeiro mundo Só tinha Os melhores atletas Estavam lá E fui para lá E lá eu consegui ter bolsa Eu não tinha a bolsa de atleta Eu também estudava bastante Então era muito CDF Então eu tinha a bolsa de atleta De estudante E eu consegui me formar Você se formou lá Em San Diego Em ciências da computação Foi aí que a informática Entrou na sua vida? A informática entrou na minha vida Quando eu fui para a University of Oregon Em Udini Porque eu cheguei na universidade E eu era muito de exatas E só tinha humanas E daí eu falei Qual a única faculdade que tem aqui Que é exata Era a ciência da computação E o primeiro dia Que eu fui no Campiro Lab Lá No laboratório de computador Eu não sabia nem ligar o computador Estão deixando E eu estava assim Pô, como é que liga esse negócio? Daí que eu tinha que chamar o monitor Imagina eu fazendo Campiro Science De repente eu sabia nem ligar o computador Foi o meu primeiro trauma E o mais louco de tudo é isso Não saber se quer ligar o computador E criar uma empresa milionária Em cima de informática No próximo bloco nós vamos continuar Com esse papo com o Pedro E ele vai falar um pouquinho mais Da ClearSale Desse papo bacana sobre informática E como construir uma empresa milionária Não saia daí The Ultimate Business volta já Quer atrair e manter clientes apaixonados por sua marca? Aumentar seus negócios Fazer novos parceiros empresariais Conheça a Status Entre para a comunidade global de compras Com milhões de afiliados Ofereça aos clientes benefícios de verdade Com o Cashback Card O cliente fará compras E terá o seu dinheiro de volta Empresário Você pode ter o seu próprio programa De fidelidade internacional Com isso nós lhe ajudaremos A aumentar o seu faturamento E a fazer parte da maior comunidade De compras do mundo Com mais de 60 mil empresas parceiras Por todos os ângulos que você olhar Perceberá a presença da pedra britada Ao seu redor Seja nas escolas Ruas Casas Hospitais E produtos de concreto em geral A Pedreira Santa Cornélia Produz pedra britada De excelente qualidade E atende todos os segmentos Da construção civil Contribuindo para o desenvolvimento Da sociedade E zelando pelo meio ambiente Pensou em pedra britada Santa Cornélia Qualidade e solidez Para a sua obra Com Zolo Soluções seguras Para movimentação de carga Transportes especiais E acesso em altura Sinônimo de qualidade Com exclusividade Com Zolo Tocando o céu Trabalhando na terra Não perca mais tempo E sem enrolação Sempre com um rígido controle De qualidade E a mais alta tecnologia Oferecemos uma variedade De produtos Como blocos Pisos intertravados Anéis de concreto Tubos Mourões E galpões pré-moldados Valguará É construindo que a gente cresce Referência e terceirização De serviços A Conecta atua Com excelência Em zeladoria patrimonial E no controle de acesso Presencial e eletrônico Com profissionais qualificados Que garantem o cuidado E a segurança Do seu patrimônio Conecta serviços O cuidado que você precisa A Docar Veículos Está de cara nova No mundo digital Um novo site Para trazer a você Nosso cliente Um novo nível De atendimento E interatividade Veja como é fácil E prático consultar Todas as ofertas Da Docar através De nosso site É a Docar inovando Para oferecer Sempre o melhor Para você Acesse www.docarveículos.com.br E confira Todas as novidades Docar Veículos Conectada com você Quando visitar Campos do Jordão Conheça o melhor hotel E restaurante da cidade Hospede-se no hotel Estoril Conforto em um ambiente Requintado E aconchegante Com o atendimento Que você merece Venha passar ótimos momentos No Cine Bistrô O restaurante temático Sobre cinema Que vai fazer você Se sentir dentro de um filme Peça pelo nome De um clássico E experimente Um cardápio sofisticado Hotel Estoril E Cine Bistrô Proporcionando experiências Únicas Em hospedagem E gastronomia Estamos de volta Com The Ultimate Business Para continuar Esse papo bacana Com Pedro Quiamurela Pedro A gente estava falando No primeiro bloco No fim do primeiro bloco Como foi bacana Essa história De você Ganhar a tua vida Construir uma empresa Milionária E no primeiro momento Você quer saber Ligar uma CPU Um computador Eu queria saber De você agora O seguinte Qual foi o seu primeiro Trabalho ligado Ao varejo Como é que funcionou isso Bom O primeiro trabalho Ligado ao varejo Foi quando a C&A Que é o varejista De roupa E eles montaram O mail order Que era uma coisa De catálogo Uma venda por catálogo E foi super interessante Porque estava começando A internet Então tinha Estava no início Estava no início Então tinha muita sinergia Com a venda não presencial O catálogo Era por telefone A internet é igual Só que é via web E foi ali Que eu conheci Meu sócio Que hoje é meu par Que é o Bernardo E foi ali Que também Que eu consegui Ter os primeiros contatos Para fazer A virada A gente está falando De que ano? Ah, 99 99 Então 2001 Que eu comecei O software antifraude Então foi aí Que vocês perceberam Que era um gargalo Das empresas de e-commerce Foi nesse momento Ou qual foi o momento Que você pensou Cara, é isso É aqui que nós temos Que atuar É aqui que nós Esses são os problemas Que nós temos que resolver É aqui que a gente vai caminhar É, foi uma Foi assim A gente via que tinha Muita fraude Daí conversando com um cara Amigo meu Ele falou Tem um projeto Um problema Dentro do submarino Que eu preciso ver Que é a fraude E eu assim Muito espontaneamente Falei Ah, eu já fiz isso E já resolvo É aí o empreendedor E daí o cara Pô Como ele já me conhecia Porque eu já tinha Feito alguns trabalhos Para eles anteriormente Ele falou Pô, que legal Então vamos conversar Daí um dia ele me ligou Pedro, eu tenho Aquela Preciso fazer esse software E daí eu Preciso da proposta Isso na submarino No submarino Que foi lá que iniciou A Clear Sale No software de fraude E ele me ligou Preciso da proposta Daí eu virei a noite Fiz uma proposta E na verdade Eu tinha até que perguntar Para ele qual era a tecnologia Porque eu tinha muitas ideias Mas eu nem tinha gente Para fazer E eu perguntei para ele Qual é a tecnologia Que você acha mais apropriada Para o negócio E daí ele me falou Daí eu falei Pô, que legal Daí no outro dia Dois dias depois Ele me falou Pô, está aprovado Estou danado agora Porque eu vou ter que arranjar Gente para fazer o software Daí procurei Daí minha mulher me ajudou A gente foi lá E achou um cara Que sabia que era tecnologia E a gente botou O software para rodar E como era um negócio Muito novo Que a internet Você lembra? 99, 2000 Linha descada Milhões para lá Milhões para cá Qualquer site Valia milhões Sim Falei, pô, agora eu vou ficar rico Porque eu estou com um software Que é crítico para o e-commerce Mas aí o e-commerce Me deu a bolha E ficou em Banha-Maria Até 2006 Em 2006 Que a gente voltou Retomou Retomou com outros varejos Entrando E a importância Do teu negócio E a importância Dessa entrevista também Porque ainda Existem muitas pessoas Que são Temerosas Em usar O e-commerce Em adquirir produtos Ou serviços Pelo e-commerce E aí vem A tua empresa Para realmente Garantir que isso Seja feito De uma melhor forma Isso O nosso papel É muito importante No e-commerce A gente começou Com uma empresa De tecnologia E a fraude É muito voraz A gente cada vez Mais teve que pegar Mais responsabilidade Então Uma empresa De tecnologia A gente botou BI E depois a gente falou Pô, a gente vai ter que Resolver o problema Do cliente E isso foi muito importante Para o mercado Como um todo Porque a gente conseguiu Blindar a fraude E deixar o mercado Mais seguro Então hoje A gente tem Quase 85% De market share Porque a gente É muito preciso Naquilo que a gente faz E dá mais segurança Para o usuário final Para que ele compre Sem ser danificado Então Nossa Mensagem Sempre foi Que a maioria é boa Apesar da fraude 96% Das transações É boa Então Vamos focar no bom Então com essa Filosofia Voltada para o bom Para o otimismo Que vem um pouco Do atleta A gente conseguiu Gerar muita confiança No varejo E fora a excelência Do time Que conseguiu sempre Ter indicadores Excelentes A clear sale Hoje é Sem dúvida nenhuma Referência no mercado Vocês são líderes De mercado Líderes de mercado Estamos expandindo Então no ano passado Na crise A gente expandiu Foi para fora Tem uma filial Nos Estados Unidos Em Miami Estamos crescendo Lá já temos 20 clientes E a outra coisa Já tem 20 clientes 20 clientes Nos Estados Unidos Em menos de um ano Em menos de um ano Então é difícil No mercado americano Claro Claro A competição deve ser acirradíssima É porque eu acho que A brasileira Assim é muito abusada A gente foi lá Não só usar a tecnologia Mas a gente falou A gente tem que resolver O problema por tudo E ao fazer isso A gente conseguiu Ser mais assertivo Também com o usuário bom Então você falou Pô, hoje o e-commerce Ele é muito seguro Para comprar online Quais são as empresas Hoje Você poderia citar Os seus clientes Aqui no Brasil Que a clear sale atua Eu só tenho Todos quase Do varejo Que entrega Alguns nomes Para quem está assistindo Magazine Luiza Ricardo Eletro Da Fit Walmart Americano Sul-Marino Enfim É bastante Praticamente Quase todos A clear sale Só não tem um grande varejista Ainda 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 Mas eu acho que O que é super legal A gente conseguiu Agora você fala O usuário final Hoje ele tem a possibilidade De Através de um movimento Que a gente está lançando Que a gente lançou no mercado De ele fazer O download De um aplicativo E ele ser participante Deste processo De autenticação Porque a melhor ferramenta Para evitar fraude É a transparência No próximo bloco Nós vamos falar com o Pedro Sobre o crescimento Milionário Ao longo desses últimos anos Atuando Nesse segmento E também vamos falar Um pouquinho mais Dessa atuação Dos clientes Dessa interação Com os clientes Com o mercado e-commerce Não saia daí The Ultimate Business Volta já Quando visitar Campos do Jordão Conheça o melhor hotel E restaurante da cidade Hospede-se no Hotel Estoril Conforto em um ambiente Requintado E aconchegante Com o atendimento Que você merece Venha passar ótimos momentos No Cine Bistrô O restaurante temático Sobre cinema Que vai fazer você Se sentir dentro de um filme Peça pelo nome De um clássico E experimente Um cardápio sofisticado Hotel Estoril E Cine Bistrô Proporcionando experiências Únicas em hospedagem E gastronomia A Tocar Veículos Está de cara nova No mundo digital Um novo site Para trazer a você Nosso cliente Um novo nível De atendimento E interatividade Veja como é fácil E prático Consultar Todas as ofertas Da Tocar Através de nosso site É a Tocar Inovando Para oferecer Sempre o melhor Para você Acesse www.tocarveículos.com.br E confira Todas as novidades Tocar Veículos Conectada com você Cunzolo Qualidade de vida E alta performance Única academia do Vale Certificada pelo ISO 9001 Venha conhecer os diferenciais Avenida Independência 2491 Taubaté Cunzolo Aqua.com.br Por todos os ângulos Que você olhar Perceberá a presença Da pedra brindada Ao seu redor Seja nas escolas Ruas Casas Hospitais E produtos de concreto Em geral A pedreira Santa Cornélia Produz pedra britada De excelente qualidade E atende todos os segmentos Da construção civil Contribuindo para o desenvolvimento Da sociedade E zelando pelo meio ambiente Pensou em pedra britada Santa Cornélia Qualidade e solidez Para a sua obra Quer atrair e manter clientes Apaixonados por sua marca? Aumentar seus negócios Fazer novos parceiros empresariais Conheça a Status Entre para a comunidade global de compras Com milhões de afiliados Ofereça aos clientes benefícios de verdade Com o Cashback Card O cliente fará compras E terá o seu dinheiro de volta Empresário Você pode ter o seu próprio programa De fidelidade internacional Com isso Nós lhe ajudaremos A aumentar o seu faturamento E a fazer parte da maior comunidade De compras do mundo Com mais de 60 mil empresas parceiras A Valguará atua no ramo da construção civil Produzindo pré-fabricados de concreto Com excelência há mais de 40 anos Com um laboratório próprio Desenvolve pesquisas de produtos Cada vez mais adaptados ao mercado atual Sempre com um rígido controle de qualidade E a mais alta tecnologia Oferecemos uma variedade de produtos Como blocos Pisos intertravados Anéis de concreto Tubos Mourões E galpões pré-moldados Valguará É construindo que a gente cresce Não perca mais tempo Tentando aprender a falar inglês Na Academy School Você aprende inglês de verdade Em apenas um quarto do tempo Aulas diárias rápidas e dinâmicas Com professores certificados por Cambridge Alto padrão de ensino Com foco de aprendizagem Na neurolinguística e inglês internacional A maior rede Calan do Brasil Está esperando por você Consulte em nosso site A unidade mais próxima Venha para a Academy School Inglês de verdade E sem enrolação Pedro, nós estamos falando No último bloco Sobre transparência Uma empresa A ClearSale Que trabalha justamente Para evitar fraudes Como é que é esse valor No seu negócio Na sua empresa? Pô, a gente Quando fala de fraude Para gerar confiança Tem que ser super transparente Então na nossa vida De empreendedor E na empresa A gente sempre Quando não sabia fazer alguma coisa A gente era super transparente Com o cliente Por exemplo Quando a gente começou A fazer o Total Business Que foi o grande O produto nosso que bombou A gente falou Pô, eu faço Mas é construir junto com o cliente E ele viu que a gente tinha Muita competência Então a gente tinha Muita transparência Nesse processo De construir junto com o cliente E nessa jornada empreendedora Não foi tudo maravilhas não Parece que vocês quebraram Em 2005 Não é isso? Isso Em 2005 Como teve uma debandada De técnicos Dos programadores Para o setor financeiro Porque bombou O dotnet E eu não sabia cobrar Eu não tinha Não era um administrador Eu era um empreendedor Gosta de fazer as coisas Foi aí que a gente Focou 100% Na tecnologia anti-fraude Vem de carro E tal Para falar Pô, eu acho que aqui Que é o e-commerce E a economia do futuro É aqui que vai O negócio arrebentar Foi a aposta certa Que a gente pegou Montou uma plataforma online E daí A partir daí A gente começou a crescer E os clientes vieram E a gente tinha o Sul Marino Como referência E a gente tinha já Uma porta de entrada Bacana E daí a gente foi Mostrando Você já tinha uma referência Já tinha no portfólio Uma grande conta Uma grande conta E daí foi que o pessoal Pô, ele tem Mas aí Eu acho que a virada mesmo Foi a gente ser ousado Em fazer muito além Do que a gente Era proposto a fazer Por exemplo Você está com fraude Então eu vou te resolver O problema Então essa mudança De uma empresa De tecnologia Para a mudança Não, não se preocupe Eu vou te resolver A fraude Num país Onde é um dos quintos Maiores arriscados do mundo É um negócio bem ousado Muito ousado Foi aí Através da transparência Nesse nosso Criatividade Nesse time fantástico Que a gente tem Que a gente conseguiu Hoje No ano passado A gente faturou 113 milhões 113 milhões Em 2016 E que foi numa crescente Porque 2012 Foram 47 milhões E 2015 78 milhões E num ano De crise 2016 Foi um ano Complicadíssimo Para muita gente E vocês faturaram 113 milhões E isso É bem legal Porque o que acontece Na crise O volume de transações Boas diminui Mas a incidência Os ataques de fraude Continuam mesmo Então as empresas Têm mais problemas Então esse é um fator Do nosso crescimento Que as empresas Têm mais problemas E outra coisa As empresas querem Para o mundo digital Então a gente ganhou Outros clientes De outros segmentos Sistema financeiro Bancos Seguradoras Bancos Então no ano passado Foi um ano assim De quebra de paradigma Alguns grandes bancos Estão deixando Na nossa mão A entrada de clientes No canal digital Então isso foi Uma grande Confiança total Confiança total E no jeito Que a gente faz As coisas Do modo Você é competitivo No mundo dos negócios Como foi Como atleta Olímpico Ah, eu sou Bem competitivo Eu gosto Uma competição Assim Eu comigo mesmo Como era fazer atletismo A gente tem que se superar Porque eu não era Eu não era um talento Assim Mas o prazer De você estar vendo Que você melhora Como atleta É muito legal Então E esse mesmo Competição Comigo mesmo De sempre procurar Fazer melhor De pegar os desafios Porque o grande desafio É você pegar mais coisas Que você não sabe E eu vou fazer isso Eu vou resolver Então acho que Essa que foi a grande Grande virada Da empresa De você Não ter medo Do inevitável A coleira inevitável A gente tinha que fazer O todo na fraude Não era uma empresa De tecnologia Não, vamos fazer Isso aí que eu acho Que é bom Vamos resolver Vamos resolver É aí que foi Então acho que a dica Para empreendedor É essa Ter um valor forte Que você consiga transmitir E ser resiliente Durante um feriado Existem até 40 fraudes É por hora? Por minuto? Esse número? Vocês sabem dizer? É O que a gente fala De cada 100 Um indicador melhor De cada 100 reais 4 reais São fraudulentas São fraudulentas Isso em compra de passagem aérea Isso É o nosso mais segmento Que é de entrega de bens De consumo Não é digital goods A gente também tem companhia aérea Mas o maior problema de fraude É em celulares Televisões Que tem o poder de revenda Eu uso muito o banco Por smartphone E também bankline Online Eu corro muito risco, Pedro? Não, hoje a tecnologia O Brasil Apesar de falar Que o Brasil é muito a riscar Mas a gente tem a melhor tecnologia Possível Do mundo Antibrawler Porque investiu muito O nosso sistema de tecnologia Para o sistema bancário É o melhor do mundo Por causa da inflação Então agora E é a mesma coisa Na inflação O banco tinha que se reinventar Aqui como A gente tem que se proteger Muito A gente criou processos inovadores Para deixar essa blindagem Mais Mais forte A ClearSale Está com quantos colaboradores hoje? Hoje a gente está com 800 colaboradores 800 colaboradores De 1 a 800 colaboradores Isso Foi uma caminhada Assim Difícil Mas foi muito emocionante Acho que o prazer de você Ver as pessoas Que estão com você Apostando no teu sonho E crescendo Não tem prazer melhor Não há dinheiro que pague Você ver o teu time Você entregando Um resultado excelente E aí Fazendo dinheiro A gente está lançando Um movimento Como eu te falei Do usuário final Então eu faço o convite Para o usuário final Ele também ser protagonista Nesse movimento Que a gente está fazendo Então não é a ClearSale É o varejo como um todo Que tem um aplicativo mobile Que ele faz o download Gratuito E ele pode monitorar Todas as transações Dele na web Pedro Estamos encerrando O nosso programa Super obrigado Legal Parabéns pelo programa Também adorei Adorei ouvir tua história Parabéns pelas inovações Parabéns por estar Nos Estados Unidos Já com 20 clientes E que 2017 Para ClearSale Seja ainda mais maravilhoso Obrigado Sucesso nessa empreita Super obrigado Super obrigado The Ultimate Business Volta no próximo domingo Às 9 horas da manhã Direto dos seus estúdios Da Band Aqui na Avenida Paulista Em São Paulo Espero por você The Ultimate Business Oferecimento Status Soluções Trazendo o melhor programa De fidelidade pra você Tocar Conectada com você Hotel Estoril E Cine Bistrô Proporcionando experiências Únicas Academy School Inglês em um quarto de tempo Santa Cornélia Qualidade e solidez Para a sua obra E Valguará É construindo Que a gente cresce Veja Vamos lá.